Olá, estamos de volta com nossas dicas de cinema, música, livros, séries e eventos para você se programar e aproveitar o seu final de semana. Para começar, vamos falar sobre o Circuito Cultural Paulista, que traz um novo espetáculo para Paraguaçu neste domingo, dia 2. Trata-se do show com o músico Daniel Groove, compositor e intérprete cearense dos mais elogiados com mais de 15 anos de carreira. Daniel Groove coleciona apresentações pelas cinco regiões do Brasil e em festivais como Lola Palusa. Com um repertório que vai do brega à música popular brasileira e rock, ele promete animar o público em Paraguaçu. A apresentação será no Centro Histórico e Cultural a partir das oito da noite. Eu vou contar pra todo mundo que você me escolheu Num dia lindo de domingo, um olhar e eu era teu E não passou nem um segundo, todo mundo se perdeu Se misturou no teu sorriso e tudo mais aconteceu O que fazer com tanta emoção? E eu vou contar pra todo mundo que você me escolheu Que tal fazer uma canção de amor Que diga muito Mas não conte tudo Que fale de nós E eu vou contar pra todo mundo que você me escolheu Num dia lindo de domingo, um olhar e eu era teu E já está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil O filme A Bela e a Fera Que vem arrastando multidões pra salas de projeção Moradora de uma pequena aldeia francesa Bela tem o pai capturado pela Fera E decide entregar sua vida ao estranho ser Em troca da liberdade dele Num castelo, ela conhece objetos mágicos E descobre que a Fera é, na verdade, um príncipe Que precisa de amor pra voltar à forma humana A Fera é, na verdade, um príncipe Chega aqui, esse castelo está vivo Quem está aí? Quer ficar no lugar do seu pai? Apareça Mostre a garota Olhe pra ela E se for a escolhida A que vai quebrar o fetiço Olá Você fala? Mas é claro que ele fala Olá, muito prazer Acredite O mestre não é tão terrível quanto parece Essa fera terá o seu fim Pense naquilo que sempre quis Encontre dentro da sua mente E sinta Na alma Não Não tenha medo Eu não terei A Netflix A Netflix anunciou a segunda temporada de Get Down Para o início deste mês de abril Ambientada em Nova York durante o ano de 1977 Get Down conta a história de como a beira das ruínas da falência A grande metrópole deu origem a um novo movimento musical no Bronx Focado nos jovens negros e de minorias que são marginalizados Entre a ascensão do hip hop e os últimos dias da disco music A história se costura ao redor das vidas dos moradores do Bronx De sua relação com a arte, música, dança, latas de spray, política e Manhattan A nossa dica de leitura hoje no Espaço Autores daqui É o livro Em Palavras Do escritor e poeta Osair Campos de Lacerda A obra é um relato das lembranças do autor Que por meio de poemas Enaltece o amor, as paixões E diversos sentimentos como a esperança Vale a pena prestigiar essa obra Aproveite nossas dicas Curta bastante seu final de semana E até a próxima E até a próxima